Saudações guerreiros, bem-vindos a mais um vídeo da Nova Concursos. Estou aqui para falar que saiu o edital de agente de telecomunicações policial e de papiloscopista policial. Nossa, tinha muita gente esperando esses editais, editais de nível médio. E daqui a pouquinho eu estarei fazendo um vídeo mais completo com todas as informações sobre esse edital, com todas as especificidades para cada carreira, porque como veio o último edital de investigadores que ele vai um pouco diferente para cada um, iremos analisar esses dois editais de agente de telecomunicações policial e de papiloscopista policial para passar para vocês tudo o que vocês precisam saber para poderem dar continuidade no seu preparo de forma agora orientada, de forma específica para a carreira que você quer prestar. Beleza? Então, o mais difícil ver aí o edital está aí. E agora, daqui a pouquinho, nós estaremos voltando aqui para falar para vocês sobre as matérias, sobre como vocês devem fazer para se preparar para esses dois concursos aí, que são carreiras maravilhosas aí, uma das melhores carreiras da polícia civil aí, a gente tem telecomunicações policial, papiloscopista policial. Beleza, guerreiros? Um grande abraço do professor Thomas aí e até mais. Valeu! E aí E aí